Oi pessoas, tudo bom com vocês? Comigo tá mais ou menos, porque tá começando a me dar uma gripe agora, tô com... Minha garganta meio estranha, ai, olha o que eu fiz hoje, minhas sobrancelhas, gente, olha, e fiz minhas unhas também. Alguém vai falar que eu sou louca, mas e daí? Eu sou louca mesmo! O que eu vim fazer aqui hoje? Nada, gente, porque eu não ia ter um vídeo, só que eu vim papear com vocês, olha que cabelo mara, metade enrolado, metade liso. Olha minhas unhas, agora que tá meio escuro, né, pra vocês poderem ver, mas está assim, tá azul, olha lá, azul, vermelho, meio vinho, E essa unha aqui, gente, vocês não vão conseguir ver, mas ela é roxa. Então, gente, tô meio morrendo um pouco, e sabe o que eu tô vendo? Agora nesse exato momento, vocês não vão ver bem nesse exato momento, né? Mas a Nina tá fazendo uma live dos 2 milhões de inscritos, que tipo, quase 2 milhões de inscritos em tempo real. E eu tô com os inscritos dela em tempo real aberto aqui, nesse exato momento tá 1.993.510, só que fica 509, 510, 508, 512, 513, fica abaixa, sobe, abaixa, sobe. Eu falei, meu Deus, se eu fosse a Nina, eu ia ter um treco. Se os 2 milhões chegam logo, vamos, gente, vamos dar uma ajuda pra Nina Ciclo chegar nos 2 milhões, e alguém me ajuda a chegar nos 500. Mas é assim, né, gente, cada um com o seu, um passinho de cada vez, a Nina tá um tempão já aí, né? Não faz muito tempo que eu tô no YouTube, não, mas é assim, um passinho de cada vez. Ai, gente, tá meio ruim. Ah, peraí que eu vou pegar minha comidinha de dodói, só um minutinho. Olha, gente, voltei. O que que eu vim comer? Miojo! E sabe como que eu gosto do miojo? Sem o tempero. E eu gosto de cozinhar bem o miojo. Aí quando eu cozinho bem, olha o que que eu taco. Queijo! Eu amo isso. Amo muito tudo isso, gente. Por isso que tá nessa, nesse corpinho de modelo. Gente, ai, mas é assim. Ai, nossa, bagunça. Não vou editar esse vídeo, não. Tá bom? Não vou editar, que é pra vocês verem como o negócio é. Gente, então é isso. Eu vou vir passar pra avisar. Que não ia ter vídeo. Mas... Bruna, não vai ter vídeo? O que que é isso? Um vídeo pra dizer que não vai ter vídeo. Ai, gente, mas é assim mesmo. Olha. Sabe o que que eu fiz hoje? Eu tava vendo as Olimpíadas da ginasta. A ginasta. Nossa, gente do céu. Os corpos daquelas mulheres são muito lindos. Daquelas mulheres. Eu vou assistir tudo. Um ano no peixe, o outro no gato. E a Nina tá subindo, gente. Vamos lá, ajuda a Nina. Eu já sou inscrita. Não posso mais fazer nada. Agora, você que não conhece, a Nina Secrets, passa lá no canal dela pra vocês verem. É pra vocês verem. É bem legal. O nome dela é Nina Secrets. Pra você que não conhece. Tá chegando em quase 2 milhões, gente. Ela tá lá na live. Corre lá pra vocês pegarem ela lá ainda. Ai, eu corre lá pra... Gente, às vezes na hora que eu postar esse vídeo, já nem vai ter mais gente lá, né? Hum. Mas é isso. Beijo, beijo. Fiquem com Deus. Nossa, Bruno, você fala de boca cheia, gente. Eu falei pra vocês que eu não ia cortar o vídeo. Que é pra vocês verem como que o negócio é. Hum. Como e hoje, assim, vocês vão gostar. Mas tem que ser aquele queijo grandão, tá vendo, ó? Não pode ser aqueles queijos pititico. Com queijo grandão fica uma delícia. Ai, meu Deus. Só tá caindo no chão. Gente, é isso. Beijo, beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Me encontro aqui amanhã nesse canal. Você que não é inscrito, passa aqui que tem outros vídeos. Não é só esse que não tem nada a ver, não. Tem outros vídeos que pode ser que você goste de algum. Se inscreve no canal, gente. Pra mais atualizações. Eu tô aqui nesse VEDA. Ok? Beijo, beijo. E até a próxima. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho